Olha, desde ontem esse vídeo aqui viralizou no Brasil inteiro, virou notícia por um motivo bem específico. Vou contar pra vocês em detalhes o que aconteceu aqui. Bom, esse rapaz aqui é um fiel de alguma igreja e ali no vídeo ele estava no meio do mato, né? Deve ter ido fazer trilha pra orar no monte, que é um costume de alguns fiéis de algumas igrejas aí do Brasil. Aí ele estava ali se gravando na mata enquanto orava, enquanto fazia suas orações, né? Fazia ali a pregação. Só que do nada apareceu uma coisa completamente inusitada. Eu vou mostrar pra vocês agora, pra vocês tirarem as suas conclusões. Se liga só. Jesus, ele falou, as minhas ouvidas ouvirão a minha voz. Simplesmente uma onça parda passando atrás dele. E ela percebeu que ele acabou vendo ela. Pra quem não sabe, a onça parda é o chamado também de puma ou sussuarana, que é simplesmente o segundo maior felino das Américas. Só perde pra onça pintada. Ou seja, é um bicho que tem potencial físico pra fazer mal pra uma pessoa. Mas ela passa batida ali, ó, devagarzinho, como se fosse um gato tímido cruzando por você na rua. Enquanto isso, o rapaz estava ali com todos os orifícios do corpo dele bem contraídos. Meteu a oraçãozinha básica ali, homem de fé, óbvio. E a onça passou batida. Mano, que encontro insano. Vou deixar aqui esse frame congelado, que é o rosto dele quando percebeu que tinha uma onça atrás dele. Bom, muita gente me fez muitas perguntas sobre esse vídeo. E uma delas é se a onça poderia fazer mal pra ele. Poderia matá-lo ou devorá-lo. Olha, como eu falei, essa onça é simplesmente o segundo maior felino das Américas. Um animal que pode ficar entre 1,50 e 2 metros de comprimento. E pesar mais de 80 quilos. Então, cara, potencial físico esses bichos têm pra nos fazer mal. Ou até matar uma pessoa. Dependendo da pessoa e dependendo da onça parda. Porém, esses bichos aqui costumam ser bem tímidos. São conhecidos por ser ariscos e até medrosos. Inclusive, aparições assim são muito raras, né? Onde ela sabe que está sendo vista por uma pessoa, por exemplo. Geralmente, esses bichos, ao nos ouvirem e sentirem nosso cheiro, já desviam logo o caminho pra não verem a gente e não serem vistos por nós. Mas, nesse caso específico aqui, a onça parece não ter ficado com medo. Isso porque, provavelmente, esse era o território dela onde ela estava acostumada a passar. E era onde ela provavelmente precisava passar também. Isso porque, geralmente, esses bichos nos veem como ameaça. Como predadores, entre aspas. Porque nós também somos predadores desses animais. Porque esses animais aqui acabam sendo muito caçados pelas pessoas em alguns outros países. Aqui no Brasil, nem tanto, mas também rola. Mas, nesse caso aqui específico, o animal acabou não sentindo medo suficiente pra desviar o caminho. Simplesmente passou batido ali, sem demonstrar nenhuma agressividade. E o cara também ficou de boa, não se moveu, não instigou nesse animal nenhuma a agressividade. E nada de ruim aconteceu. E, geralmente, é isso que acontece nos encontros com onças pardas. Elas não são animais super agressivos, a não ser quando são fêmeas com filhotes. Aí, a parada muda completamente. Ainda bem que nessa situação aqui não era. Mas, é isso, né? Quem quer orar no monte tem que ficar ciente que, alguma hora, pode acabar encontrando um dos moradores do monte. E, geralmente, é isso, né?